Oi, eu sou a Caramela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu tenho uma perguntinha pra você. Sabe quando você grava aquele vídeo num ambiente muito barulhento? Tem gente conversando no fundo, cachorro latindo, uma obra acontecendo... E você sente que o vídeo meio que perdeu a utilidade, porque você não tá sendo escutado e tem muita distração. Eu nem lembro mais qual era a pergunta, mas a questão é... Se isso acontece com você, deixa eu te ajudar. É só clicar no primeiro link da descrição ou comentário fixado que você vai cair nesse site. Removedor de ruído de áudio ou vídeo da Easy Us. Que está patrocinando esse vídeo, então muito obrigada. Tá, mas agora como é que a gente remove o ruído de um áudio ou de um vídeo? O áudio de um vídeo... Vocês entenderam? Bom, como tudo na Easy Us, é bem simples. Aqui o botão, escolher arquivo. Que pode ser MP3, WAV, todos os formatos aqui. Com duração máxima de 20 minutos e máximo de 350 megabytes. Eu acho que é isso, MB. E o arquivo que eu escolhi é esse vídeo que vai aparecer agora pra vocês. Isso é o que eu chamo de ruído. Tá tendo uma obra aqui embaixo e uma obra lá... Sei lá onde. E é muito barulho o dia todo. Ou seja, é um teste perfeito. Eu vou cantar agora e depois eu vou retirar o ruído. Então escutem com atenção. Nós somos tipo Troia e Gabriela Você é o capitão, eu sou aquela nerd, mas na tela Parece que eu posso se atrai Pensei que nunca ia passar Por uma loucura adolescente Me encontrei em seu olhar E agora você não sai da minha mente Confie em mim, sim, logo chega o fim Mas essa minha história já é suficiente Pra mim É, já foi suficiente essa obra Ah! Tá bom, já deu pra perceber que a situação tá complexa Mas vale a ver como o ruído vai ser tirado Porque é muito ruído o dia todo Enfim Estou enviando o vídeo De um minutinho Deve demorar uns cinco no máximo, eu acho Deixa ela fazer a magia dela Oh, já foi? Ok! Origem é o vídeo original que vocês já viram Eu não vou fazer vocês ouvirem tudo de novo Mas bora pegar a última parte aqui da música Mas essa minha história já é suficiente Pra mim Já foi suficiente essa obra Ah! É Agora vamos ver o ruído Vai ser doloroso Esse barulho O dia todo Esse áudio eu vou estar deletando Tá, mas agora bora ver a minha voz cantando Devo ter começado por aqui Então escutem com atenção Nós somos tipo droga e Gabriela Você é o capitão Eu sou aquela neve Mas na dela Parece que eu posso se atrai Pensei que não queria passar Por uma loucura doce Me encontrei Tudo linduzinho Tudo linduzinho No formato de download E rapidinho Já chegou aqui em cima Só clicar aqui E tcharam Temos o vídeo Sem ruído Cadê o ruído? Isso é o que eu chamo de ruído Isso o que? E agora você salvou um vídeo cheio de ruído E vai poder utilizar da melhor forma possível De nada Eu espero que esse tutorial simples, fácil, tranquilo Possa te ajudar muito Aliás, eu retirei todo o ruído possível Desse vídeo que eu tô fazendo aqui agora Porque às vezes o microfone tem um pouco de ruído Ou tem um cachorro latindo Mas vocês não vão escutar nada disso Porque agora eu uso Easy Us O redutor de ruído Pra poupar os ouvidos de vocês De nada de novo E se você ficou até aqui Não esqueça de se inscrever e deixar o like Por uma vida sem ruídos Porque ninguém merece também, né? Negócio chiando, batendo, sei lá Atrás de você Queria que esse redutor de ruído existisse na vida real Porque amanhã Não é mais final de semana A obra volta a acontecer E o meu chão Começa a literalmente tremer Enfim, eu vou ficando por aqui Muito obrigada Easy Us por patrocinar esse vídeo Até o próximo E tchau Pensei que nunca ia passar Por uma loucura adolescente Me encontrei em seu olhar E agora você não sai da minha mente Confie em mim sim Logo chega o fim Mas essa minha história já é suficiente Pra mim